Mozambicano Oye, Mamba Oye, Lilian Oye, Jogador Oye, Vinamba Oye, Fernador Oye, Mozambicano Oye, Oye, Oye Mamba, Mamba, Melhor Equipa do Mundo Mamba, Mamba, melhor equipa do mundo E outra coisa é assim Todos os jogadores de Mamba são fortes São jogadores de ouro Sabe, é melhor equipa do mundo É o Liluane me conta contigo Os treinadores de lá são de ouro Todos nós somos moçambicanos, vamos lá apoiar também Eu e o Liluane tem que me contar convosco Porque vocês são de ouro Ibiza News, AK é como novidade É número 1, de ouro Número 4, é de ouro Número 5, é de ouro Número 3, é de ouro Número 6, é de ouro Número 8, é de ouro Número 23, é de ouro Número 10 é de ouro Número 9 é de ouro Número 16 é de ouro Número 17 são de ouro Mozambicano ouie, ternadores ouie Até puto ouie, todo mundo ouie Mozambicano ouie, ternadores ouie Até puto ouie, todo mundo ouie Mamba, Mamba, melhor equipe ao mundo Mamba, Mamba, melhor equipe ao mundo Legenda Adriana Zanotto